Na situação a seguir, considere que os ralos de escoamento apresentem sempre a mesma vazão. Uma piscina pode ter seu volume total esvaziado com o uso de dois ralos de escoamento. E para isso, o tempo necessário é de 34 horas. Vamos lá. O tempo a menos que gastaria para esvaziar a mesma piscina utilizando cinco ralos de escoamento é igual a... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Perdão. O que ele está falando para a gente? Que com dois ralos, ele leva 34 horas. Aí, o que a gente vai fazer? Através de uma regrinha de três, vamos descobrir o tempo que levaria com cinco ralos. E depois a gente vai diminuir um do outro. Por quê? Olha a pergunta. O tempo a menos. Então, eu vou achar o tempo que levaria com cinco ralos. E depois eu vou diminuir um do outro. Essa é a jogada. Então, vamos lá, pessoal. Já está tudo esquematizado. Agora é só montar a regrinha de três. Dois ralos. Ó, dois ralos. Vou colocar aqui, ó. Ralo. E vou colocar aqui tempo, que são as grandezas. Beleza? Então, dois ralos. Leva o quê? Trinta e quatro horas. Dois ralos. Demora 34 horas. Agora, com cinco ralos, vai levar quanto tempo? Vai levar quantas horas? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se tem mais ralo, com certeza eu levo o quê? Menos tempo. Tem mais vazão, tem mais ralo, tem mais escoamento. Então, com certeza, se tem mais ralos, eu levo o quê? Menos tempo. Se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são grandezas inversamente proporcionais. E quando é inversa, pessoal, né? Uma aumenta e a outra diminui. Quando é inversa, multiplicamos em linha. Você não cruza. Você multiplica em linha, sempre que for inversa. Então, como é que vai ficar a multiplicação aqui? Vai ficar cinco vezes x. Quanto é que dá cinco vezes x? Vai dar 5x. Dois vezes trinta e quatro. Dois vezes trinta e quatro vai dar sessenta e oito. x vai ser igual a sessenta e oito dividido por cinco. Aí eu vou fazer a continha aqui, ó. Sessenta e oito dividido por cinco vai dar doze. É isso? Vai dar um. Um vezes cinco, cinco. Já erram aqui. Dá treze. Um vezes cinco, cinco. Para seis, um. Abaixo o oito, treze. É isso? Três vezes cinco, quinze. Quinze para dezoito, três. Coloca o zero e a vírgula. Trinta dividido por cinco vai dar seis. Então, pessoal, o tempo que cinco ralos levariam para esvaziar essa piscina seria de três vírgula cinco horas. Beleza? Três... Perdão. Três vírgula cinco, não. Três vírgula seis horas. Se liga. Eu sei que o inimigo está agindo aí na tua prova. Vou até apagar aqui. Por quê? Vamos lá. É um erro brutal. Brutal que o aluno comete. Primeira coisa que acontece nessa questão é que você se deixa levar pela emoção. Você olha isso daqui. Aí o inimigo vem na tua mente. Pô, treze vírgula seis horas é a mesma coisa de treze horas e seis minutos. Aí você marca lá a letra A. Você já toma o ferro aí. Já toma na cabeça. Então, pessoal, treze vírgula seis horas não é treze horas e seis minutos. Então, já tira isso da tua cabeça. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal. Vamos lá. A gente vai verificar o tempo a menos que gastaria com essas cinco torneiras. Por quê? Com duas torneiras, o cara leva trinta e quatro minutos. E com cinco torneiras, levou quanto? Treze vírgula seis. Pra saber quanto tempo a menos, é só o diminuir. Sim ou não? Aí vamos lá. Diminuindo aqui. Vai pedir um emprestado. Vai dar dez. Dez menos seis vai dar quatro. Três menos três, zero. Três menos um, dois. Então, o tempo a menos seria de vinte horas, né? Perdão. De vinte vírgula quatro o quê? Horas. Só que vinte vírgula quatro horas não é vinte horas e quarenta minutos. É aí que o aluno erra a questão. Vou fazer aqui no cantinho pra vocês. Vinte vírgula quatro horas é a mesma coisa que vinte horas mais zero vírgula quatro horas. Aí já vem na tua mente. Pô, zero vírgula quatro horas é menos de uma hora. Então, você tem que passar isso daqui pra minuto. Então, zero vírgula quatro horas, pra passar pra minuto, é só você multiplicar por sessenta. Zero vírgula quatro vezes sessenta vai dar vinte e quatro. Então, zero vírgula quatro horas equivale a quanto? A vinte e quatro minutos. Agora sim, pessoal. O que eu vou fazer aqui, ó? Cortou um pouquinho? Deixa eu ver aqui se cortou. Não, agora não cortou, não. Então, vinte vírgula quatro horas é a mesma coisa que vinte horas e vinte e quatro minutos. Eu vou colocar aqui, ó. Vinte horas e vinte e quatro o quê? Minutos. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico pra passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de quinhentas questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem que tirar dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu tô te aguardando lá do outro lado pra transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então chegou a hora de você ir pro próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula, tô te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas. Um abraço, galera.